Eu sei, eu me apaixonei Pela mulher, que gosta da putadura E a sociedade, a minha não acostumada Vem, quero ver a galera do senhor A galera do senhor Vem, vreve, vreve, vreve Vem, vreve, vreve, vreve Vem, vreve, vai, vreve Fica roda, nela, na ar Talvez apai Não, talvez, não, talvez Já me apaixonei Gestei sempre mais Vamos ver se tem mais O time O time O time É isso aí Já tá no sul Pra cima, pra cima, pra cima Vem, 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 vem Quem tá gostando desse time Vai ser essa aí Luba Especialmente Pra todas as exercícios Só pra ninguém Só quer ser bom Deixa eu ir Vai! Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Bota a bunda pra trás Sai, bota a bunda pra trás Ta planta pra trás Comparaque, rota pra trás Mat��a, rota pra trás Aí Deixa eu ir Deixa eu ir Bota a bunda pra trás Sai Deixa eu ir Bota a bunda Vem, viva, viva